É o fruto desse rompimento, é a linda árvore, semente, árvore e fruto A frequência da riqueza opera aqui, nessa altura A frequência da pobreza é assim, aqui é zero A pessoa quando ela não enxerga o que ela é, ou não sabe que dá para aumentar a capacidade Não é só o que o esquerdista fala de fulano não tem oportunidade, não é Porque se você não tem oportunidade, você vai ter que passar para outro grupo, são dois grupos O grupo de quem cria oportunidade, e de quem espera oportunidade, e de quem está na oportunidade Então, os dois grupos é o seguinte, quem cria, quem espera Se a pessoa não tem oportunidade, quer dizer então que ela não vai prosperar? Ah, só perguntar para um monte de gente que prosperou, às vezes ela não esperou uma oportunidade Ela criou, vocês estão assistindo, vocês vão escrever assim Eu vou criar as oportunidades Hoje mesmo teve um evento aqui, e esse evento é o churrasco e network, para falar de negócio Aí a pessoa fica a vida inteira esperando conectar, a outra vai lá e cria a sua própria oportunidade Tem gente que fala, não, eu quero uma oportunidade gratuita, talvez nunca vai vir, você vai ter que pagar Então, quando você fala que vai fazer, é uma criação A frequência da riqueza, ela é muito alta E aí, você quer ficar rico por querer, mas a sua mente não deixa Porque a frequência mental não é de riqueza A riqueza, você precisa treinar ela Assim como andar Você é um ser humano, o seu corpo nasceu para andar Mas está desprogramado O que significa isso? Você vai ter que acessar a frequência O andar é esse aqui, na verdade andar nem existe, isso aqui é uma queda controlada, balanceada Olha isso aqui, eu faço o pêndulo para andar E aí, eu estou em processo de queda E o que eu aprendi então, foi balancear a queda Olha o que é andar de verdade Andar é balancear a queda, aí você vai ficar bom Nossa, olha o jeito que ele anda, é igual o avião pousar O avião está caindo Ainda bem que é controlado Então, é uma queda de avião controlada Quando a gente vai pousar o avião, quando chegar na cabeceira da pista, eu corto o motor E aí, eu não preciso do motor, tem gente que ficar apavorado O avião não precisa do motor para pousar Agora, se não tiver pista, não dá para chegar lá Então assim, quando a gente vai tocar o solo, a gente não precisa do motor, a gente corta o motor E aí, quando a gente pousa A gente faz de tudo para fazer a regulagem, para tocar o mais suave possível Então também tem uma frequência no pouso Tem gente, eu já pousei com gente que tacou o avião no chão Pode quebrar o trem de pouso e pode fazer um acidente absurdo Tudo é frequência Tem gente que é fino na mão com o helicóptero Frequência da pessoa Tem rico é grosseiro Então assim, você precisa de entender que isso sim é frequência E que frequência é regulada, igual máquina Então assim Quando você tem uma mentalidade A mentalidade acha que riqueza é dinheiro Sua frequência está sendo Está emitindo um resultado que você não vai desejar Na sua vida, quando você perceber Porque quando você coloca pressão nisso Tudo é dinheiro, 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 dinheiro A sua mentalidade valoriza dinheiro mais do que a gente Não, Marçal, mas você é capitalista Eu não sou Capitalista valoriza a pessoa pelo dinheiro E desvaloriza também pelo mesmo motivo Ah, mas você acha que o capitalismo é ruim? Claro que não As pessoas que não devem ser O sistema capital De cada um ser próspero A gente tem que lutar por isso O comunismo libera uma frequência na cabeça da pessoa Ela acredita na teoria da igualdade Não tem igualdade Nós não somos matérias criadas em série A igualdade não existe Alguém fala, não existe sim A Constituição Federal fala que todos somos iguais perante a lei Você sabe que não é A própria Constituição Federal Fala que é para ter um princípio Que é tratar os iguais de forma igual E os desiguais na forma da sua desigualdade Que é o princípio da isonomia Então quem ganha muito Paga 27% de imposto O outro paga 8 O outro paga 11 A empresa paga 30 Não existe esse negócio de igualdade Qual que é o fracasso de uma mentalidade comunista? É esperar que um dia todo mundo vai ser igual Para ser igual todo mundo ou tem que estar morto Que aí está morto igualmente Ou todo mundo tem que ser pobre Porque na liberdade não tem igualdade É diferente de aprender a respeitar uns aos outros Eu não sei se vocês conseguem entender Quando Deus nos cria Tem alguma digital que repete? Então não tem como ter igualdade A íris do olho de alguém repete? Não Deus não nos fez com placas de série Ele não é industriário Ele não pegou uma fórmula Criou uma fórmula E falou Agora põe num tubo de ensaio E depois coloca numa esteira E manda produzir em série Não fomos feitos em série Então não tem como a gente ser igual Nós somos imagem e semelhança E aí O que é isso?